Pessoal, parte 2 para você poder fazer a multiplicação. Ontem quando usava um instrumento aqui, que é extremamente perigoso, tem que ter muito cuidado, pode também usar um serroto para cortar, só que é mais trabalhoso, mais demorado, eu obteve isso aqui. Isso aqui é serracho. O que que eu vou fazer? Vou pegar esse serracho, tá aqui um pouco. Isso aqui é um pote sorvete que eu friei com arame pequeno. Isso aqui tem em torno, não vai mais, porque é um milímetro e meio, que se escura, para separar o maior, os menores. Eu vou peneirar, tá aqui o resultado, tenho aqui peneirada. Vou utilizar um outro pote de sorvete. Vou usar uma faca de mesa sem corte e vou usar cola branca, a tóxica. Bom, feito isso, é uma mistura, eu vou pegar, aqui eu vou passar em todos os encontros das tábuas, até estar 100% lacrada. Vou fazer a mesma coisa externamente. O motivo é evitar o efeito externo, calor, frio. Feito isso, temos aqui produto das geliponines. Aqui é extrato de própolis bruto, que é o própolis na verdade. Aqui é gel própolis. A mistura disso aqui eu posso retirar com álcool etílico hidratado, preferência de cereal. Daqui o resultado. Pega um trato até seu vento. Não, só tenho retirado só para multiplicação. Você quer pensar, mas eu não tenho bem as produções. E aí o motivo é esse. Dou um banho na caixa, deixa ficar secar, que é um atrativo. E depois eu venho com dois tipos de plástico. Um, não é necessário. É um plástico transparente, você pode encontrar ele nas lojas, material, materiais de plástico. Outro, é de raio-x. Por que isso? Vai formar a escuridão total. A abelha trabalha, vive na escuridão. Fechei. Após a multiplicação. Aqui a abelha vai se desenvolver muito bem, porque eu criei um ambiente interno propício ao desenvolvimento das abelhas. Tem que ter todo esse cuidado. Não é nada difícil, seja o que eu utilizei aqui. Uma parte é material das próprias abelhas. Eu reutilizo algumas tábuas de descarte de construção civil, da construção civil. Os instrumentos são todos eles muito acessíveis. Para o meliponicultor, facilita. Somente quem está criando só com a morral, criando em pequena quantidade. Eu vi esse ano ainda, numa capacitação, uma pessoa dizendo que para criar apes, precisava um indivíduo vestir de quatro a seis mil. Para criar as nossas abelhas, uma das nossas despesas, precisava começar com dois a quatro mil reais. O pessoal, os produtores rurais que estavam nesse local, eles olharam assim para o outro. Depois, quando a gente sair, eles questionaram. Não, gente, não precisa de tantas despesas. Então, facilita a sua vida. Isso vai te ajudar e você vai ter resultados sem ter um gasto muito elevado. Então, isso é prático. É uma dica que fica para vocês. Vocês seguem o canal. Vocês conseguem, de fato, trabalhar, conseguir bons resultados sem ter que fazer elevados investimentos. Porque eu vivo num país de crise e eu acho que a maioria que criar abelha não tem tanto dinheiro para investimento. Tem, aqueles casos isolados, pessoas que têm alta produção, têm alto investimento. Mas, no maior caso, isso não é o reflexo, o retrato da maioria. Então, fica essas dicas. Siga o canal e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.